O Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega 2 do Valde Souza Sul apresentou publicamente os resultados de desempenho entre 2012 e 2015. Nesta cerimónia estiveram presentes várias figuras ligadas à área da saúde que constataram que neste período de tempo a região conseguiu vencer as dificuldades e que os resultados estão acima da média nacional. Desde logo aquilo que é o aumento do médico de família para todos os utentes e depois tudo o resto, o ter mais com menos, o fazer mais com menos, aquilo que são o maior desempenho das unidades, aquilo que são o rastreio, portanto tudo aquilo que cabe aos cuidados de saúde primários, prevenção, prevenção, como eu disse, são todos os ganhos nesta região que só prova que temos melhores resultados dentro daquilo que é a região norte, da administração regional do norte e muito à frente daquilo que são os indicadores do país. Portanto, nós estamos contentos, os profissionais estão todos de parabéns e os utentes é que ganham com estes valores. Apesar dos bons resultados, o Conselho de Penafiel apresenta um dos principais níveis de tuberculose do país. Nós temos uma taxa de notificação elevada a seguir ao Porto e Lisboa devido àquilo que acontece aqui, que não acontece noutros conselhos do país, que é o fato de termos aqui pedreiras, como explicou o Sr. Presidente. E de facto é preciso ter medidas nessas pedreiras, não é? É preciso haver proteção, é preciso haver médicos de segurança e saúde no trabalho, é preciso que a autoridade das condições de trabalho também intervenha junto com aquilo que são os profissionais de saúde. Para a autarquia de Penafiel, estes resultados são fruto do esforço e desempenho dos profissionais do agrupamento de centros de saúde. Eu acho que todos aqueles que puderam assistir à apresentação destes resultados ficam satisfeitos, no sentido em que puderam constatar que todos os índices de produção deste nosso acesso, deste agrupamento de centros de saúde do Tâmaga 2, Valdeçouza Sul, no qual o município de Penafiel se integra também, são índices muito acima da média nacional. Ou seja, os padrões de qualidade do serviço que é prestado aos nossos concidadãos, nas diferentes unidades de saúde que integram este acesso, são de facto de um nível de qualidade superior não apenas à região norte, como também ao próprio país no seu todo. E portanto, ficamos satisfeitos por ver que um território que é muitas vezes apontado como um território deprimido, um território com problemas muito difíceis para resolver, tem neste domínio da saúde resultados excelentes e que nos deixam com uma confiança ainda maior neste Serviço Nacional de Saúde. Noutros domínios que são recorrentes e que nos preocupam muito também, como é o caso da tuberculose, aquilo que pudemos verificar foi que os resultados têm vindo a melhorar paulatinamente, de ano para ano, e que tem que existir naturalmente um grande sentido de responsabilidade na forma em que este tema é tratado, na medida em que ele é capaz de causar algum alarmismo social e que devemos evitar tratando com o sentido de responsabilidade que é exigido para um tema destes. O utente como centro é o lema que o Agrupamento de Centros de Saúde do Valde Souza Sul pretende continuar a levar avante.